Chega ao fim o julgamento de Lindenberg Faria. A justiça condenou o réu a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte da ex-namorada Eloá Pimentel e outros 11 crimes. No começo da noite, a juíza Milena Dias leu a sentença transmitida ao vivo. Passados três anos, o Tribunal do Júri considerou Lindenberg Alves culpado por todos os 12 crimes, entre eles homicídio duplamente qualificado pela morte de Eloá Pimentel, duas tentativas de assassinato, cárcere privado, porte ilegal e disparo de arma de fogo. Somadas às penas, o réu foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Mesmo com essa condenação, por lei, nenhum preso passa mais que 30 anos na cadeia no Brasil. A Polícia Federal prende o ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do São Carlos, no Rio de Janeiro. Além do capitão Luiz Piedade, outras 10 pessoas foram detidas, acusadas de tráfico de drogas. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é o primeiro hospital da rede pública de saúde a ter o atendimento 100% digitalizado. A tecnologia vai eliminar os prontuários de papel e dar mais agilidade nos procedimentos médicos. Novo acidente com o trem da CPTM interrompe a circulação entre as estações Ciasa e Osasco, na Zona Oeste de São Paulo. O trem estava vazio e descarrilou na tarde de hoje. Ontem, uma colisão entre dois trens deixou 38 feridos em outra linha da companhia. Este é o terceiro acidente envolvendo trens da CPTM neste ano. Olha, ainda sobre a matéria que o Vladimir mostrou aqui, uma pergunta que chega pelo Twitter. Por que existe tanto o desenvolvimento do judeu como os laboratórios e pobreza do lado palestino? Não, porque os palestinos não se constituíram ainda como Estado. Por uma série de contingências que não vêm ao caso agora, eles não têm nenhuma infraestrutura administrativa que possa ser nomeada enquanto tal. O que eles têm é um esboço de algum tipo de autonomia muito limitada que é organizada pela autoridade palestina. E a própria desorganização deles não permite que eles falem por uma única voz, como o lado de Israel. Então, isso também dificulta a administração dos poucos recursos que eles têm. A pesquisa de uma universidade americana mostra que as redes sociais da internet, como o Twitter, Facebook, podem viciar mais do que o álcool e o cigarro. Um problema que afeta principalmente os mais jovens. Juventude e tecnologia são palavras que combinam perfeitamente nos dias de hoje. Prova disso é o sucesso de eventos como a Campus Party em São Paulo, que reúne todos os anos uma moçada ávida por novidades dos campos da informática, telefonia celular, games, entre outros. Mas o que serve para facilitar a vida e aproximar pessoas, mesmo que do outro lado do planeta, também pode viciar. Algumas pesquisas chegam a dizer que algumas áreas do cérebro que estariam envolvidas na dependência de álcool e drogas, também estariam envolvidas na dependência de internet. E recentemente agora a gente dá conta dessa pesquisa que as redes sociais também estariam, de uma maneira ou de outra, fomentando esse problema. Uma pesquisa da Universidade de Chicago testou as propriedades viciantes das redes sociais, como Facebook, Orkut e Twitter, e de outros vícios, como o álcool e o cigarro. Os primeiros resultados mostram que no caso de viciados em internet, conseguir o autocontrole é muito mais difícil. Durante as férias, praticamente o tempo inteiro, eu tento entrar, dar uma checada. Não tem como não viciar. O psicólogo que coordena o programa de dependência da internet do Hospital das Clínicas de São Paulo, diz que há uma série de sintomas para o vício nas redes sociais. Entre eles estão, deixar de fazer tarefas do dia a dia para ficar nas redes sociais, ouvir de parentes e amigos que você passa muito tempo no computador, ficar ansioso para se conectar quando não está online, deixar de dormir para continuar nos bate-papos, abrir mão de sair com os amigos para ficar no computador, ficar deprimido quando não está conectado, perder produtividade no trabalho. O tratamento para quem não consegue se livrar do vício nas redes sociais dura em média 18 semanas. Presta atenção, número dois, pontue para o seu filho, para o seu parceiro, para a sua esposa, olha, eu percebo que você fica tempo demasiado. Terceiro, discuta com ele as implicações que isso está criando na vida dele e na vida sua. Bom, é a única coisa que eu sinto nessas matérias, quando a gente mostra que falta, acho que ninguém tem essa resposta ainda, mas é assim, tem o tratamento, primeiro você tem o diagnóstico, olha, as pessoas ficam no computador, não sei o quê, perde produtividade, etc. Mas como evitar de chegar nisso? Porque é difícil você, você que tem filho pequeno, você sabe disso, você driblar, você conseguir tirar o foco de interesse nessa história aqui que é tão atraente, etc. A gente está falando de criança, mas, enfim, adultos solitários que encontram aqui um canal de comunicação. Outra coisa mais interessante do que o controle, porque, na verdade, a internet está vinculada ao controle que a gente tem sobre as coisas, sobre as pessoas. Se eu sair cinco minutos, alguma coisa pode acontecer e eu não quero perder, não quero perder naquele tempo que a coisa acontece. Então, essa sensação de controle que a internet nos dá, de estar conectados, é algo que talvez pudesse ser trabalhado. E substituir o computador por outra coisa que seja igualmente interessante. Então, o que essa pessoa considera interessante? Música, leitura, ir ao cinema, conversar com os amigos? Quando a pessoa está ligada no computador, ela não está achando mais nada interessante. Mas ela teria que encontrar algo que substituísse, que completasse. Os 50 anos da escola de samba Morro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, vão merecer uma homenagem especial. No carnaval deste ano, os guerreiros Chico Mendes, Zumbi e Clara Nunes vão invadir o sambódromo no próximo domingo. A escola faz parte do grupo de acesso que você vai acompanhar com exclusividade aqui na TV Cultura. Na comemoração dos 50 anos da escola de samba Morro da Casa Verde, a escolha do enredo reflete o espírito desta tradicional agremiação da Zona Norte de São Paulo. Na avenida, personagens guerreiros serão exaltados. Entre eles, a atual presidente da escola, Dona Guga, que acompanha da janela de casa o ensaio da bateria. A escola tem muita história, mas não tem quadra. Uma mulher que comanda uma escola é fácil? Muito difícil, muito sacrifício. É? Muito. E por que a senhora continua? Eu continuo porque a última palavra que meu pai teve comigo antes de morrer, ele pediu que eu não deixasse a escola de samba enquanto eu vivesse. O pai dela é o seu Zezinho do Banjo, fundador da escola e um reconhecido sambista de São Paulo. O Banjo do nome, veio da habilidade como luthier, era também o seu Zezinho quem fazia os instrumentos da bateria da escola. A bateria aqui é guerreira? Guerreira. Arrojada. Guerreira e arrojada. Gostei. E a bateria guerreira vem de São Jorge este ano. Outro homenageado do enredo. Na batida de São Jorge, vem batendo pau algum pra sacudir a poeira. E tem mais devotos de São Jorge no barracão da escola. Desde pequeno, sou devoto de São Jorge. Era um sonho meu fazer uma escultura de São Jorge. Sempre quis fazer. E se tiver essa oportunidade este ano, pode caprichar no tamanho e arrebenta. Outro guerreiro homenageado pela escola é o ambientalista Chico Mendes. Que vem no Abre Alas, dentro da boca de uma sucuri, tem também Clara Nunes. Clara, eu trago ela numa versão em Ansan. Eu trago a Clara vestida dessa vez. Não como todo mundo estava acostumado a ver. Aquele espírito de luz, um bandista. Eu trago a Clara numa versão do seu santo de cabeça. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. E falta apresentar mais um guerreiro, que vai no carro do Quilombo dos Palmares. E o nosso zumbi? O nosso é ótimo, né? A pretinha que já gostou. E o nosso zumbi? O zumbi é uma história que sempre vai ser cantada e lembrada no samba, pelas escolas de samba, pelos sambistas, por ser exatamente uma grande história de luta e fé. Nos anos 70, a Morro da Casa Verde esteve entre as principais escolas. Perdeu posições nos anos 80 e 90. Mas tem a esperança de se recuperar, como aconteceu entre 2000 e 2002, quando fez parte do grupo especial. Por isso, os integrantes vão para o sambódromo guerrear. A seguir, uma vida de restrições. Palestinos são obrigados a pedir autorização a Israel até para reformar a própria casa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti